Olá gente, eu gravei esse vídeo só que a minha câmera não, não sei porque não gravou. É que eu já fiz esse teste uma vez sobre o açúcar e a água sanitária. Não sei se vocês estão vendo aqui o mofo, eu deixei até uma parte para vocês verem o antes e o depois. Então aqui eu deixei essa parte do mofo, todo ele estava mofado, tá? Então eu gravei, eu botei o açúcar e botei o cloro, ó. Foi isso que eu coloquei. A mesma quantidade de açúcar que você colocar, se você botar duas colheres de açúcar, você coloca de cloro. Ou à medida que você achar que deve, entendeu? Então eu espero que vocês compreendam. Eu gravei, ó, tá? Estou mostrando aqui como é que ele estava, estava até pior. Essa parte aqui eu vou deixar, que é para vocês possam ver a diferença. Ainda bem que eu deixei essa parte aqui, tá? Então essa aqui é só para confirmar uma outra receita que eu fiz, que a pessoa não acreditou. Mas eu expliquei bem. O mofo, eu estou fazendo isso aqui para tirar o mofo. Pode ser que tire alguma mancha, mas mais especificamente o mofo, tá? Esse tipo de mofo aqui que dá na roupa, quando a gente deixa, úmida, guarda. Essas coisas assim toda que acontece, tá? Não sei se vocês estão enxergando bem. Então nós vamos deixar descansar um pouquinho e eu volto com vocês. E peço desculpa porque a câmera apresentou o problema e eu pensei que tinha gravado e não gravou, tá? Até lá. Bom, gente. Voltamos agora. Sem problema na câmera, tá? Deixa eu relembrar vocês. O pano que estava com o mofo, falei que o açúcar com cloro ou com água sanitária retira. Eu estou fazendo esse segundo vídeo porque uma pessoa duvidou que fosse verdade. Eu disse a vocês que poderia tirar algumas manchas, porque aqui eu não esfreguei, só deixei de molho. Como também poderia não tirar, tá? Mas que o fator principal aqui seria esses mofos. Então eu deixei essa parte aqui do pano com o mofo e a outra não. Então agora nós vamos ver aqui, tá? Eu vou dar uma espremidinha. Esse aqui foi o que eu coloquei. Pra ver se tirou o mofo que estava aqui. Olha, gente. Como vocês podem ver, não tem mofo. Mofo. Agora aqui a parte que ainda ficou com o mofo, nós vamos mostrar aqui, ó. Tá vendo? Mofo, mofo, mofo. Então realmente dá resultado. Tá? Eu mostrei esse pano, estava muito feio, porque infelizmente a câmera não gravou. Mas eu vou pegar o mofo ainda. Vou repetir. Porque aqui é fácil. Mofo. E vamos ver aqui, né, se não vai ter problema nenhum de tecido, de rasgar tecido. Aqui, ó. Tá? Não tem nenhum problema de rasgar tecido. Então o seu pano de prato vai poder voltar a ter viva. E agora nós vamos providenciar. Aqui a gente pode esfregar, ó. Porque algumas das manchas que estavam, saíram. Eu como não esfreguei, aqui a gente esfregando pode sair. Isso aqui é mancha de ferro. Tá? Mas o principal que eu me propus a fazer, eu fiz. Que foi tirar essas manchinhas aqui de mofo. Tá? Então aqui, ó. Não tem mais mofo. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a falha nossa. Mas ninguém é perfeito, né? Fazer o quê? A câmera não quis. Pensei que tava gravando, mostrando, pano, toda bobinha. Mas eu vou procurar se tem mais algum paninho ali. Se tiver, eu volto com vocês rapidinho. Tá bom? Então, um beijo, ó, enorme. E vocês limpem todos os seus panos, tirem todo o mofo, renovem aí. Tá bom? Beijos! Tchau. 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 Tchau.